Fiquei horas do lado de fora, esperando o Raul sair da igreja. Eu vi quando ele entrou, mas não vi sair. Impossível. Raul não ia passar a noite se confessando. Se bem que pecados não faltam. Quando a igreja estava prestes a fechar, eu entrei. E ele não estava mais aqui. Tinha saído por alguma porta lateral. Mas, ele é esperto. Couto, precisa descobrir logo quem é essa serigaita com quem ele está se encontrando. Ele me passou a perna, Cristina. Mas eu vou descobrir. Nossa, eu vou. Eu preciso saber de tudo. Pra tirar a Olivia do meu caminho. Não sei o que houve, mas a Olivia voltou à carga. E agora ajudada pela Vera. Vão dar um jantar. Eu ouvi muito bem apresentar uma serigaita qualquer ao Rafael. O seu estratagema não deu certo. Mas eu tenho certeza que a Olivia encontrou o lenço manchado de batom. Ora, ele inventou alguma artimanha. Mulher, quando quer conservar o marido, fica cega. E a talzinha com quem ele tem se encontrado? O Guto descobriu quem é? Não conseguiu. O que faço, mamãe? Seja perfeita. Faça um jantar magnífico. Eu já pedi pra Zumira contratar um cozinheiro que ela diz ter muita experiência. Ótimo. E fique calma. O Rafael há de te convidar para jantar fora outra vez. O primeiro passo já foi dado. Ele olhou pra você. Jantar na casa do Rafael. Pra vocês sabem que eu não gosto de comemorações. Ah, Agnes, não podemos viver trancadas nesta casa. Vá sozinha. Ah, mas não fica bem. Ah, titia. Será um gosto, se for. O Felipe vai ficar muito satisfeito. E o Rafael também, eu tenho certeza. Eu vou. A senhora, mamãe, que nunca sai, de repente me deu uma enorme vontade de ir. Eu não sei explicar porquê, mas eu faço questão de estar nesse jantar. E pode se explicar melhor? É como se fosse uma visita que eu estivesse esperando há muito tempo. Sexto sentido, minha filha. Sexto sentido. Não existe. Mas nós vamos. Eu sinto que eu devo ir. O jantar é pra hoje. A senhorita Cristina está muito preocupada. O cozinheiro do clube que fazia essas coisas está de folga. E o jantar tem que sair nos trinques. O Vitório foi cozinheiro de restaurante de Rico. Não sei se adquirir. Vizina! Para de mimar seus filhos. Vitório está desempregado. Desempregado. Assim vai virar um vagabundo dependurado nas suas costas. Eu não sou vagabundo, amor. Mas está aqui comendo e dormindo de graça. É meu filho. Mais uma razão pra não permitir que seu filho se torne um desocupado. Vovó, será que a senhora tomou por gante pra ser tão mal-humorada? Ah! 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 Não fale assim comigo. Eu sou sua avó. Você só e você é o pai. Mas ele vai ou não vai? Ah, não. Sou cozinheiro de mão cheia. Sempre trabalhei em restaurante elegante. É. Só que agora... Estou fazendo esse pão. Que é um pão dos deuses. Eu não devia ir fazer jantar na casa dos outros. Feito um empregadinho qualquer. Tenho meu orgulho. Mas só pra vovó parar de me azutrinar, eu vou. Não faz mais que é obrigação. Mas o cardápio eu escolho. Vamos, Humira. Vamos preparar os ingredientes. Ai! Termina de amassar o pão, vovó. Tchau.